A implantação da educação em tempo integral foi em 2018, em São Lourenço do Oeste. Nós temos matriculadas hoje aproximadamente 300 crianças, em que lá são desenvolvidas 16 oficinas de musicalização à robótica. O projeto, que foi aprovado pela Câmara, muda de configuração de tempo integral, passará a ser escola de educação integral. A partir do momento que nós temos uma escola, nós estamos garantindo autonomia, tanto financeira, administrativa, quanto pedagógica. E aí a escola terá possibilidades diversas para se mobilizar por toda a sociedade. E recursos? Essa será uma escola criada no INEP, ou seja, no Ministério da Educação, e com isso ela também vai garantir recursos do governo federal para o desenvolvimento das suas atividades. Mas principalmente, voltadas ao transporte escolar, a merenda escolar e o PDDE, que é o programa de dinheiro direto na escola. De acordo com a secretária de Educação, Nelly, desde o início são disponibilizadas 100 vagas no contraturno escolar, para crianças matriculadas no primeiro ano de escolarização em escolas municipais. O projeto integral, ele se configura da seguinte maneira. Meio-dia, a criança está na sua escola de escolarização, ou seja, frequentando o seu ano escolar de matrícula, e as outras quatro horas, a criança está lá no projeto participando dessas atividades diferenciadas. Em 2021, em torno de 400 crianças serão beneficiadas. A criança que tem a possibilidade de estar em uma educação integral, ela se forma diferente, justamente pelas possibilidades diversas que ela tem de aprendizado. Não apenas o aprendizado de sala de aula, mas aquele diferencial que nos diferencia também perante a sociedade. É claro que buscas muitas pessoas em escolarização. Obrigado.